Perdeu essa entrada Boa pra te ver, meu garoto Ele não acompanha o pai É a missão ali, pega lá É meio estranho Missão cumprida Peraí Alguma coisa errada Que isso que tá saindo fogo de mim agora? Que isso que tá saindo fogo de mim agora? Que isso que tá saindo fogo de mim agora? Que isso que tá saindo fogo de mim agora? Mas só com uma habilidade sua É hora de fazer outra f****** Slaughter! É hora de fazer outra f****** Slaughter! Ele não tá nível 1? Não Peraí Tem que fazer essa aqui mano, mas vai ter que voltar lá Pera Pera Por que tem a Agora eu não sei velho Tem a 43 e a 42 A esquina já fez? Já né? Da chacina Missões Missões É Vai ficar mais fácil ainda Se ele deram 43 Nossa É Essas me chamam de chacina do jogo? Que chacina? Tem mais Tem mais Tem mais Não Tem mais O que é isso? Ele é nível alto Troca essa arma é não é é é é é você está vendo isso? abrime seus olhos quase que entrei com uma nível de 72 aí o que? é pt para entrar, fazia pt para entrar com seu bom poder não entendi vamos lá, vamos lá Não sei se que é tudo Olha a dor Vagabundo Vem para mim Sim Eu vou morrer 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 Atira filho Não parou Parou vai morrer Porque parou de atirar Parou de atirar Meu Deus cara Talvez você possa tentar atirar mais tarde Se todos os seus amigos Por que você faz isso? É jogo de tiro Não Não me diga Achei que eu tava jogando um jogo de Você acha que você tá jogando um jogo de filmar Cameraman Eu sou o Cameraman Eu aqui Não Não Comence outro não Vai começar tudo de novo É porque eu não tava aqui Ela tem que tá aqui junto eu vou passar isso de novo lá se você quiser matar demônio arma que me mata minha própria arma não posso tirar muito de perto não vou pôr dois é o meu amor eu vou matar até de longe meu cheiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, tem que matar os bichos na gada E aí 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 Calma aí vou matar esse aqui mesmo Vai matar Ah, cai duas aí em seguida velho Tem um bicho aqui voando Tá pode montar? É Ele salou? Não pode montar É Ela não pode entrar aqui até a rodada acabar Eu também não tava partidinho A parte que simplesmente não abre O que aconteceu? Ele encheu outro Ele encheu tudo Ah não Ele encheu outro É Três ondas Estamos na segunda Nós concluímos Não tem problema Os itens aqui é muito forte velho Já Tá fechando Meu Deus A saca de F ob**a Ah eu vou cair Devo eu tô dando 10 tá de novo e os itens... ouh vagabundo mata o bicho aí, mata o bicho aí vou nem atirar tá bom boa, falta mais uma Eu acho. Ah, é cinco ondas. Sobrevemos a uma. Amor, abriu a porta, corre. É, agora dá pra você entrar. É, porque não tem que estar aqui, porque não tem que estar aqui. É mais quatro dessas. Mó, esse aqui não vai acabar nunca, meu Deus. Acabou assim. Nossa senhora. É bom. É, só avisar quem cair aí que eu vou pra cima. Não, gente, parece a travante mesmo. Tem um boss aí, cuidado. É, bichinho cresceu. Não morre não. Vou porra. Mais Londara, agora. Quebrou um pouco Londara. Shield? Olha esse shield. Agora eu fico imortal. Equipeiro. Tem mais liso, cuidado. Vou pra embaixo. Alguém. Tem mais liso. Os caras não estão em cima, mano. Uhum. Tem mais um aqui, mano. Ah. Agora vai vir mais. Vai vir mais. Eu não vou pressionar, eu vou botar aqui Não, eu vou matar mais Não, eu vou matar mais E isso, eu não vou E o que você tem aqui é tudo level 43 3 ai Você ta doido Mostra ai em barco aqui Asassina aqui Mostra Mostra ai Vai E aí o que vai comprar minha e morrer o E aí ele tá lá em cima com carinho oi oi tem rosto aqui, oi que eu vou pegar tudo, caramba, onde do skill track aí? oi estou no meu trabalho? 3 e 4 oi também a espelha de energia É, essa é a quarta roda É a onda da segunda rodada Como não ser atingida Abre o escuro Abre o escuro Abre o escuro O que era bom fazer com outros personagens, vai embora, vai, pode chamar Vai carregar aqui Tá, precisa matar os caras com a arma da Maliwan Vou botar aqui né, aqui não tá brincadeira Esse aqui que eu vou colocar Vou botar aqui 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 Peraí, tem quantos jogadores aqui na sala do jogo? Hum, mais três. Tem três vidas, mano? Tem outro zen aqui no meu. É que é quatro vidas, é do meu robô, né? Isso. Ah, tá. Cada um vai ver uma barra diferente, porque cada um tem um bicho que vem. Tem dois explosivos nessa hora! Mais! Eu tenho um dois, e um três. Eu tenho um três. Eu tenho um um dos, e um três. Tem alguém que existe com a bota. Já foi a bota. Não, não, não. Ahaha, vestei o voar de coadinho, não é chance. Parceram, não é. O que é isso? Tá bom essa rodada. Ah, acabou um round. Preciso criar onda, né? Porque são quatro ondas cada rodada. Não vai acabar nunca. Tem que fazer isso aqui depois de zerar. Na verdade, isso seria o mesmo segundo aspecto de arma. Não, não é mesmo. Os bombos já estão... Já está fácil fazer isso aqui. Tem a pistolinha igual a minha, só que melhor, né? Não, para. Não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não E aí E aí e se não morre E aí eu vou pegar essa aqui para pensar uma rodada eu vou pegar esse aqui amor isso aqui lendário não vem tá tá e não chega mais só Deus já tá quase o pão de novo e manda o mapa lá que pontinho que tem uma estrela é toda estrela é uma renda não se temos uma setinha para baixo quer dizer que está embaixo tivesse uma setinha para cima quer dizer que está em cima E aí eu amo o que é que eu vou te dar porque eu não gosto de carregar não vamos vamos aqui e aí Bruno que essa essa metralladeira aqui essa aqui ó acho que era essa aqui não pera vi errado essa ai ó na capta essa vai aqui ó Bruno eu gostei porque eu tenho que dar volta você vai usar sniper? não é metralladora boa vou jogar assalto ah não vou apertar tem a granada amourada o cara da jorge deixou ai gostou não amor? ah não mãe do que? da arma? agora eu preciso eliminar 10 corpo a corpo não 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 É tudo difícil. Primeira vez que eu jogo com uma sub-boa. Nem era dele. Eu subi metradoras. Foi tudo aqui. Uhum. Nossa. Deu crash o jogo dela. No final. Uhum. Já que não tem como parar. Mas foi só uma rodada, não foi não? Uhum. Não. Vamos, vamos, vamos. Vamos morrer aqui. Vai para ele. Vai só tudo de novo, sorte. Caramba, vai. Eu perdi. Sorte que só de ela ataque no jogo. Não, já que nem faz tempo que ela morreu. A gente está voltando antes de terminar. Fica correndo. Meu cantador. Eu perdi. Ah, bom zaurado aí. Pô, consegui outra. Veio aquela lá. Ah, não. Achei diferente. Ah, já apareci. Que isso? É. É. Aqui é robô. É só pegar pistola. Pegar pistola. É. É. Coisa de corrosão. Ele até rapidinho. Olha. O caminhão. É. 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 Flores vermelho. Ó. Ó. Ó, o chovão ali está tancando, hein? Que legal essa arma aqui. Quando eu atiro na outra parte dela, ela ficou uma arma voando. Ai! Eu pulei a ilha do saco inteiro. Eita, morri. Consegue curar? Agora eu já. Já foi, tá. Vamos ver. Ai, ela conseguiu entrar. Vamos ver se ela vai ganhar os ítimos. Acho que vai. Eu acho que vai. É chave, eu vou vender aqui mesmo. Vende, leda, skill aí, ó. Que você não pôr. A gente será ganhar dois pontos. Ih, tem alguém que tá resistente. Ai! Nossa! Pode deixar, fica bom ver aí. Ué, esse aqui tá tancado. Te levantei, vem lá. É, valeu. É, porque o meu plano também é muito condiado no movimento. Olha, ele está também, irmão. Ele tem resistência. Pode ser, mas não é mais forte pra mim, hein. Ai! Não sei de novo para levantar. Aham. O parto não consegue. Certo! Vamos levar! O que é isso? Para de vir Tem um cachorrinho aqui? Para ou não? Mãe Para de mais Caralho essa porta ai não para Que velho dos onzados Mas esse que é bom vir aqui em algum lugar Então você paga por 13 Meu deus aqui vai A chuva de 5% Nem da para ver por causa do Estou vendo uns bichos com resistência agora Olha ai Estou deixando sair E pegar os outros Não 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 Eu o jogador o meu Deus velho que tanto nossos loots aqui que eu tô vendo vão ficar uma vida aqui vendendo o reloj da zona vai acabar a bala de história hein eu não comprei hora nenhuma eu até lutei errado ali lá na porta que é uma pistola pra mim tem tanta coisa aqui eu vou pegar só pra ver a porta não abre não porque tem que acabar o negócio inteiro não acabou ainda não 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 é dessa aqui ó a outra foi pra lá Almoço tem zoom lá que eu fosse recarregar, eu não gostei Eu só vou ficar com essa piscina aqui, ajudar o outro Deixa um pra me matar como um Tô vendo Será que o que tinha feito ele se escondeu Tem que viver, na verdade Isso aqui é uma pistola com 12, agora eu já ouvi Ah, tem um chefão Você pode matar? Mata um Eita senhora, agora que eu vi A vida dele desse andar Correu Já foi Nossa animação dele cair no pé Ah, mas nem cair no calendário, tô lá embaixo Eu vou buscar Não, não tem como pegar ele Mas tem como você pegava no santuário É que eu não sei se ela tá lá na cima de nós Porque você quase deu pra ter Não tem como pegar Vem cá que eu vou te dar um trás Aqui Aqui ó, tem esse skin cake Vem cá meu personagem Minha porta não abre Eu pego e leva Eu pego e leva É estranho, essa porta abre e não abre Vou testar uma boa Mas tem que pegar ele Aí eu pego e leva Eu pego e leva Eu pego e leva eu vou até infinito mesmo que eu falo, pelo menos eu abri a porta pera um acabou, acabou a missão acabou a skin lindara aqui ó é, é esse ai deixa eu ver ah tá, essa que eu tenho não, peguei, vem cá no meu corpo pega a outra skin lindara qual que é a skin lindara? ah, tem o negócio com o rosto seu aqui que veio pra mim não é, roxo tem uns aqui gente não, vou pegar só pra vender porque agora eu tô chateado que nós matou o bichão grande lá e a arma tá lá embaixo mas não, não, vai pegar lá na outra cadê a skin? tá em cima, joguei olha que você tem essa aqui, olha já tem, já tem já tem, já tem já tem já tem, olha esse skin aqui as leis eu tenho, é a mesma é a mesma ah mesmo, é, então foi olha isso, aqui ó 2, 1, 2 esse que é de correr o meu 2, 1 ah, era marrom então, caguei, botei, cadê lá embaixo ai, eu tô achando, nossa 2 de bola bom, vou entrar, cadê a frente? eu tenho um trem que vou te dar não 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 é que que é FBA? é é é é é é E aí E aí Ah, mas como eu acho que isso Ah, mas como eu não tenho uma cara de atlossura Não, não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo Eu acho que eu não me esqueci Mas três vezes Vamos lá então, principal Ai, vem aqui Bruno, vem qual que você gosta mais É a mesma arma lá que a sua, só pela... Contralhadora? Aham, vamos lá Olha se você gosta desse aqui, dá dano pra caralho É uma pistola doze Mano, essa pistola aqui, ela é perfeita pro Fleck, só que eu não tenho nível, ela literalmente é do Fleck Mas é que seria boa pra George Deixa, vai Dá pra George então É a que eu tinha te dado antes que você vendeu Só que essa é de um taço, mandei pra ele Esse cara doze Obrigada Ela é uma doze de perto Ela é de perto Ela é de perto Pera aí Vocês acham esse cara? Essa daí não, que é a minha atividade Olha você corta de arma assim Thiago, eu não gosto não Pera aí Terei que testar nos bichos, qualquer coisa Talvez você goste É, o problema é que não cai na minha linha Ou você precisa um problema que é pra vocês Amor Vai, leva e depois você testa Você quer migradora? Tem um monte de choque aqui Quer não? Vambora Pera aí Deixa eu marcar a missão aqui Porque eu já vi a mexida Não é que eu fazendo isso É, corrida Vingança da essa aqui Não, vamos fazer Vamos fazer essa aqui Vai ter que ir pra arca, mano Toda hora é isso Cara, eu não tô sabendo Não, é aqui ó Vai dar Vem ir pra arca A missão é nem cima Só que antes tem uma É na arca Não, não é não Vai dar pra ir direto Só que É o ventilador Só que tem uma Uma missão ali ó Daquelas de matar a boss verde Lá no mapa A gente faz antes de fazer a missão Tá? Vocês marcam lá no mapa Olha lá Apesar acho que é pra atrair Aqui ó a moto Tá vendo? Aqui no mapa ó Tem... Cadê? Ai ai Aqui ó esse verdinho É pra vir aqui antes ó Vamos lá porque eu nunca arregui Onde tem loja? Essa pistola aí é de pente Ela é igual a dona Sabe a câmera dela? Ela é redonda Quando é redonda assim Não, acho que não tem nada a ver Não, acho que não tem nada a ver Essa daí, Richard Você não precisa mirar Só... só segura o dedo Eita Pé forte 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 Muita facilite Mas eu vou tirar você Depois de criar essa habilidade Ela tem great beste A vantagem A vantagem É a vanty Minha maior é a vanty É o meu 거의 Dive Não possa ter uma páginira To slid Vance Deixa deoth Dedicir E aí, você mata a criatura lembrando, e aqui atrás de você ali ó, vai lá, aí, meu deus, meu deus amor É pior que ela me enxerga, mano, hahaha Olha, o bicho tá com canela, viu? Viu, viu? É lendário, senhor Ah não, quando fosse só um, vem nesse trem, porque eu vi um pra tudo Olha, pode demorar matar os vizinhos Agora, viu, vai ficar fácil que a gente fez esses trechos aí Eu tenho que ver se tem ali no caso antes de esse trecho Eu tenho que ver se tem ali Olha, o que é isso, tem um trem O que é que é raro? Ah, o Echo Vindo o Echo, vou usar aqui Agora vai ser mamão, cacepa Agora vai ser mamão, cacepa Ah, eu tô mais escorrendo, tá? Ah, eu tô mais escorrendo, tá? Eu não gosto de arma, você não gosta de arma, você não gosta de arma, mano. Eu não estou tentando como matar, porque eu não estou rápida. Eu não estou matando, porque quando eu for que eu não atarei... Eu não gosto de arma, eu não gosto de arma, eu não gosto de arma. Recarrega a arma. Então não recarrega, se eu não quer carregar, não recarrega. Fica sem bala. Isso de novo! N Oh, ele pode não entrar por uma feita sem base! Corrido sem filhos, eullo... Não, olha que o chafão nem durou, eu nem tava com melhorar Não, vai para a arca não E essa aqui é aonde essa missão, a vingança dos Tá pedindo santuário, velho Pode ser acerto não Olha o Thiago então Eu vou pegar o Thiago Eu vou pegar o Thiago O Thiago O Thiago Eu vou pegar o Thiago O Thiago É uma das escritas exploradoras que levam para encontrar os mundos alienígenas Ele encontrou o Necro de Feio em sua própria E depois foi feita por uma planta CIRCLE OF LIFE A CIRCLE OF LIFE A CIRCLE OF LIFE A CIRCLE OF LIFE Está pedindo para vir para cá? Está pedindo a beira de oração? Entra lá Eu creio que ele está pedindo uma Sei lá Eu quero ir de novo Eu quero teleportar Para não apertar para onde está indo Oi? Vocês não vão teleportar? Vai, vai Vai, vai, vai 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 Vai Não Você conseguiu! Agora Há um grande templo de Azeredia em frente Esse é o seu ticket para o templo Ah Ah, que engraçado Vai para o templo Vai Vai Passa do gigante Vem aqui, pode vir, cara Tá Deixa eu vender Nossa Eu tenho muito Amor Tem um escudo aqui Bom, você quer? Tem Não sei se é melhor que o meu, né? Pega isso, velho Todo mundo tem o seu preço Não, não sei se é melhor Tá bem Olha aí Ok Opa Meu Deus Não, você não olha assim Não, você não olha assim Ai, cara Eu tô usando escudo azul, cara Eu tô usando escudo azul, cara Tem Menina Não é Ele só que você faz que entrar Eu acho que a gente pode né Eu acho que a gente pode ele Ó, metralhadora é boa viu, Tiago E qual das duas você precisa mais? Essa aqui Porque ela tem mais bala, né? É, ele dá outra então É, deixa eu ver se eu vende ali É, se você vendeu, eu ia um troço ai por deus da para recontrar ver se esta nessa moto e não ta nessa mas te da essa aqui, tem problema não pode ficar, pode ficar eu tenho essa aqui só que eu nem sei qual que é é pior que a minha não pode ficar, pode ficar ah não, olha ai, acho que é essa aqui ela é amarela é essa mesmo essa aqui é qual hein eu sei que é essa essa é boa só que ela ta com dano baixo como é a Dary nada é essa já tem minhas marcas aqui, essa Atos essa marca muito boa Atos Torg dois pontos aqui deixa eu vender uma arma vamos gente esta é de esta atos tem us agora estou então agora 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 o jogo no início é mais difícil que é agora, eu sei eu sabia que estava alguma coisa aqui e ela foi eu não sei, eu não sei, eu não sei o barco foi fechado, o link foi fechado, mas não nos importamos nós estávamos em amor depois ela foi um chão, e chão com o chão cara, isso veio em handy em nosso aniversário depois que abriamos a porta, isso é o que a verdadeira é o chão, o chão, o chão o double calvin o chão foi fechado, bem só uma coisa que eu não sei eu não sei eu voltei para trás meu robô eu não sei não não eu peguei F e voltei que nem não 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 é simples estragaram o chão eu acho que eu tenho eu vi eu vi eu vi eu vi foi eu vi eu vi O que é isso? Sim, você vem aqui Eu adoro ele O garoto, o garoto sempre E a minha mãe A única hora que eu senti Era para ouvir sobre minhas aventuras Matar monstas Ser um herói Não conseguia ser suficiente Eu senti essa coisa com todas as histórias Eu até contei sobre a grande fauna Isso foi um erro Uma história pode ser uma coisa perigosa Em de certo? Eu vou encontrar as histórias Eu quero... Eu quero... Isso é um lugar por cima Eu quero... Eu quero... Teste... Eu quero... Eu quero... Eu quero... O que é isso? Eu já o peito de novo muito bom isso nossa geração de voltantismo, eu te digo, deveria ter algo no ar há um elevador que você pode fazer a volta. Eu sei como funciona. Sim, aqui é o seu problema. O elevador está perdendo 2 Crystals. Tudo funciona com Crystals aqui. Oh, parece que um está lá. Vem e coloque em mãos das mãos da estatua. Como uma oferta. Não tem mais nada para upar. Ah, tem o tempo aqui. Vamos lá. Vamos lá para o lado de cima. General Tron, você se acolhe? Eu vou para o Palmar, oh crap, é o Palmar! Vamos lá. Onde está o Palmar? Vamos lá para o que está lá. Hum, ainda não funciona. Certo, você tem que alinear as estatuas. Parece que Malawan riguou algum tipo de dispositivo para transformar eles. Oh! Justo take that elevator straight to the vault. It's been a long time since anyone's been in there. I think that key. I think that key is a key, so there's your flashback. Okay. Oh, I almost forgot. Me and Lana, we made it on the elevator too. Right where you're standing. So, you made it to Necro Tefeo. Slow clap, because you slept. Always playing catch up, aren't you? All that's left on that planet is dust and demons. Trust me. Hurry, Volna. The key is just up ahead. You're wasting your time. Eu acho que é bem bom, mas eu tenho que dar Eu sei que você está ouvindo, pai Você é orgulhoso de sua garota? Tyreen? Oh meu Deus Você não ia dizer eles, era você, pai? Ops! Bem, Vault Thief, guess who taught us tudo que precisamos saber Para tirar essa galáxia de um lado, peça por peça Typhon de Leon, o primeiro Vault Hunter Oh, pai, por favor, Troy está morto, seu amigo ali matou ele, então tenha divertido com isso Vault Hunter, os Guardiãs sabem que você está aqui, luta eles, nós vamos conversar depois Blood Twist, o primeiro Caçador de Arcas era Trizor e Helonger I may be the last to ever learn the Aridian language There are I have so many questions I should have asked them while I had the chance Like why the Aridian term for homeworld Also means first landing Drop that beam! Vem, pulei a pertencei quanto tempo a descer Vem, vem, vem 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 Então, vamos gravar aqui. Eu cheguei o baileiro, Typhon. O chão está perdido. Eu acho que eu deixei o chão por aqui. Tchau. 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 Olha, eu não estou dizendo que estou feliz que meu garoto está morto, mas pelo menos ele não pode curtir as pessoas. Typhon, por que você não nos disse que os Calypsos eram seus filhos? Eu queria, e eu deveria ter, mas eu não consegui encontrar as palavras. Como os meus filhos acabaram, isso é sobre mim. E eu poderia ter feito o universo todo, mas eu não posso deixar isso ser como a minha história acaba. Não. 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 Para de correr não, vai. Não. 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 Bala aqui, se você quiser. Peguei todas as duas. A chave. Está com ela. Ela está assistindo. Não está na sua gravação, Hunter. A cabeça. Acho que eu poderia ter sido claro. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Não estou dizendo que um cara estava certo em nosso domínio. A única forma de manter eles seguros é deixar aqui. Estão aqui, sempre. Mas isso não funcionou tão bem. Eu talvez seja um vendedor em primeiro nível, mas eu fui um terceiro nível de pop. Se você não cair sua filha, olha a nossa história. Eu sou que você é. Mas eu não posso falar. Nem fazer, não vou ficar fácil. Temos uma chance. Mas eu tenho que fixar isso! Não, não está. Parece uma cacaruga. até por isso que eu tô por cento de agora em casa oi this brings me back been avoiding this place a long time so me and later we sorta already looted the place but i got something for you okay go on get your reward you earned it after we beat that monster we beat the monster if you know what i'm saying hahaha just joshin you here have this give it a go vault hunter i've never been inside the machine but i'm gonna guess we're gonna need all the firepower we can get our hands on you check in with the people and i'll head to the machine and hey i just hope we still have time to fix things in order to access the iridian machine i need to charge that key bring it up to sanctuary yeah we know that where it comes from so you're right we get the pipe it's cool oh look that's what's gonna happen hey look that's a good weapon oh look at this one oh look go on the sara wait nooo wait 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 essas armas. Meu Deus, fica com um granifinita Charles. É que é Eridio que gasta então, é bem rara. Tem bastante Eridio. Olha isso, amor. Olha, amor, amor, amor. Ah, pra vocês verem, prova que você conseguiu uma lendária, gasta 250 Eridio em cada tiro, sabe? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, tô cheio de arma aqui já. Não, tá interessante, né? Exclui algumas armas. Você gasta 10 de ali, né? 250, cada tiro com a arma lendária. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. é essa missão aqui ó eu não sei onde é vai pedir para o nosso tatuário eu acho também e vamos para lá inventário amor rapidão só pegar a arma aqui não é você faz isso a mão vai amor vai 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 e tem tanta arma aqui é que alguém usou a arma aí no modo normal primeiro eu vou abrir aqui negócio de arma aquele bicho que nós matou o chafão lá meu Deus olha essa arma velho que dropou o que é isso aqui é é uma do verde para o céu olha aqui o bicho passou na frente Amor, vem cá. O baú vai para todos os personagens ou? Ô Thiago. Thiago. O baú vai para todos os personagens? Esse baú aí... Você diz o cofre? Ah, é? É? Não é possível. Hã? É possível, sim. Amor, se quiser guardar os itens aqui, vai precisar... Será? Onde está isso? Vai para os outros personagens, eu acho, também, se tiver. Onde você está? Você vai querer aquela sniper que cria um trem? Aqui, olha. Você vai querer aquela sniper que cria um monte de orb de raio? Eu acho que é. Aqui, olha. Você quer, Thiago? Não dá, não. Impossível usar. Ah, se não, as minhas que eu tenho já ficou. Por que ela não pode usar o cofre? É, realmente a arma lá do pós-peitra. Thiago, eu não posso usar o cofre? Será que está no meu jogo? Não sei. Não sei, rapaz. Conseguiu? Não sei, Thiago. Mano, não. Estou pegando mais coisa. Ah, tem que apagar. Tem que apagar. Tá entrado. Vou comprar uns negócios aqui. Nossa, saiu. Não sei. Leg bomb. Cadê o fato? Tente usar o close. Ah, não, aonde fica aqui também. Vem cá, vem cá, me sai. Vamos lá. Ah, é. Ah, ela fica aqui também. Ah, será que será suficiente? Ah, provavelmente não. Ah, ah. Ah, ah. Vamos lá. Ah, é. Então, acho que é para nós fazer o lúbis. Ah, é que uma boa escolha, hein? É, qualquer coisa, depois você só entra só a linha. Eu tenho três palavras para você. Abgrado de storage deca. Entra tudo aqui. Aqui dentro, o parque está na parede. Nossa, não consigo ver que está na malata. Ah mano, vou te dar uma boa arma ali para o vídeo sem querer, eu até peguei para você. Nossa, que legal, que legal. Que legal. Desculpe, o que estávamos falando? O líder do cartel Iridium Galáctico agora busca vingança. Já alguns dos seus lackeys já rompem o braço de Maurice e tentam pior. Você vai encontrar o líder do cartel e o matá-lo. Mas é bem-vindo. Maurice requer as coordenadas para te enviar. Começa com sua informação. Como você acha que nós encontramos os cães? Maurice teve uma informação enviada em Ascension. Talvez eles estiverem perto. Sem perguntas. Onde está? Asculha, a caixa. É a tua missão? Esse é seu, você quer? Não, né? Roxo. Não, esse aí nunca não. O que é que é para fazer nessa missão? Essa vai na última posição. Eu tenho a sensação. O que é para fazer aqui, Tia? Essa já é a principal. Calma, ela tem que ter a melhor de falar para continuar. Ah, já é a principal? Não, não, não. A vengança dos cartéis. Acaba fazendo o que você mexe no principal também. Essa é a vengança dos cartéis. Tem que ir lá em outro mapa. O que é? O que é? É um sentimento. Aqui. Oh. O que é? É um sentimento. Você tem olas? Olha. Eu sempre pensava que os pés. Eu sempre pensava que os pés. Eu sempre pensava que as pés. Eu sempre pensava que funcionava. Aqui, Bolt Hunter. Tudo isso. Então... Como sabemos que essa máquina vai fazer o que é de fazer? Não. Como needed? Toda a coluna. Você tem conhecido como um universo. Já está funcionando. Uma vez, Ela abriu a destruir. autorizou o destróidor dentro do Pandora millenia. Se a Tyreen foi destruir ela, ela finalmente pode adornar a Deus. Então, de novo, o que é um Deus? Portanto, o mais poderoso a seres do universo do universo? Apenas isso funcionam, ou nós somos todos obliterados. Você deveria ir lá lá, Tannis. Não sei quem tem que poder fazer isso funcionar. Sério? E trabalhar um lado em lado, com Typho de Leon? Se eu puder, Lilith, se eu puder Você tem esse Tannis E eu não vou snoopar em seu labo Para o Iridian enquanto você está fora Isso é um relívio Fique-se acostumado, Vault Hunter E encontre Typhon na máquina Antes de ser muito tarde Não tem razão Não tem nada de bom para comprar É, o Iridium é mais rapaz A última posição conhecida É, você tem que ir lá no planeta Lá no... Não sei se tem que voltar para lá Não, está falando que é no Santuário ainda Não vai, essa profundidade é no Santuário? Vasco e a Galáxia Em busca de um agente cartel Não tem nada marcando Você está marcando agora? Não Estou estranho Vasco e a Galáxia No Vasco da Ascensão Ela não mata É, mas essa é o bônus, ó, né? Não dá o bônus Eu acho que vai para lá O Vasco Onde que vai para o Vasco da Ascensão? Não, Pandora Pandora? Não está aqui? Quer que teleporte para lá para ver? Nossa, que eu falo Ah, sempre bom fazer o bônus Não, o ruim, cara, é que essa missão não está marcando não Então, isso que é o estranho Você chegou a fazer essa aqui? Pior que não Eu não estou fazendo agora Como na gelar o padrão Ah, marcou Mas eu acho que ali era Olha lá onde é que é Essa aqui marcou Mas esse aqui é só um bom negócio Não é missão Oh, ninguém é disse Mas eu acho que ali é Olá é é é é mas é 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 O que você nunca vai fazer, Hedda? Ai, velho, velho! Agora, rap, seu dia drive! O que é isso? O que é isso? Eu não sei se é dropar muita coisa, se é matar alguém. O Thiago levou nós pra um lugar lá. Alguns bichos droparam. Ah, dropou lá. 9 itens, tá vendo? Ai, tem que ir pra lá. Tem que ir pra lá, depois não marcou mais. E agora para de dropar. O que é o level 22 que vai abrir? A nova capítulo de Misa Haga. Level 32, velho. Não tá dropando mais, velho. O que é isso? Passude. Galáxia. Em busca das coordenadas. Das coordenadas. É, então. Tem que pegar 30 do negócio que dropou. Ah, mas só dropou lá, né? Só dropou lá, né? Não dropa, pô. Aqui, baixa. Eu não vou____!!! Eu já não botei' Quero ver esse parê pros... Eu tô caí que embaixo, no lugar que nós não fui. Agora que a coisa tem que ter uma pesquietada no... Que isso? Quando a nossa violeta faz, que alguma... Mesmo assim, tipo, teve uma... Nem escutar não tava mais marcando pra mim. Eu además перев на Kurt Moving... o problema é que a gente não vai ficar não então não tá muito legal não sei se eu marco no mapa não mostra pra vocês mas aperta x não tem que abrir o mapa mas já saiu de lá eu não sei o que que faz agora qualquer coisa você quiser um nada que você paga gigantes catars vascula e galáxia em busca de coordenadas de fonderia foi os humanos que dropou ali tem uma base deles aqui mãe não sei se você vai dropar ou não não vai chuta a base ali olha aí lá na base vai olhar no youtube ou tchau vou dar uma olhada olha essa base aí mata alguns caras aí pra ver o é Olha, aqui tem um caminho inexistente, um caminho invisível aqui, velho. Aí, dropou, errou. Dropou? Reanalisa, não. Amor, faz um carro aí pra mim, pra nós. Eu tô no meio da batalha. Eu faço aqui, eu faço aqui. Você que tá aí? Vai pegando. Pega lá, amor. Calma! Eu tô fugindo, eu tô morrendo. Morro pra level 30. O personagem dela tá ruim ou não tá? É, tá correndo, o bicho level 30. Não, 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 não. Corou pro mundo direito? É só nitlag. É isso aí. É morreu pro bicho level 30. É, tô sozinha, né? No meio de 300. Não, mas é level 30, amigo. Não, não, não. Não, não.